A gente recebeu os moradores lá de Carmópolis, de um loteamento de Carmópolis, eles estão assustados, pedindo ajuda, porque já procuraram, já tentaram entrar em contato com a Petrobras. É um vazamento lá numa área da Petrobras, de um líquido muito forte. Ele disse que, Ricardo, o pessoal que comentou, você vai assistir no vídeo daqui a pouco, é uma água que é muito mais do que salgada, muito mais do que salobra, aquela água salobra que você conhece. Eles disseram que é três vezes mais salgada do que a água do mar e também tem um odor muito forte e uma força muito grande. Desde ontem que a situação está assim, eles ligam lá na região, na área da Petrobras, tem 0800, qualquer caso de perigo, ligue para o 0800 da Petrobras. Eles ligam, ninguém atende. Nós também já procuramos entrar em contato com a Petrobras, nossa produção, desde cedo e também com a administração estadual do meio ambiente. Mas eu vou colocar para vocês agora o vídeo que o telespectador mandou para você acompanhar a situação que eles estão vivendo neste povoado lá de Carmópolis. Vamos acompanhar. Olha aí, pessoal, aquela criança estava brincando ali há pouco tempo, por pouco ela não foi atingida por esse jato de água, tá vendo aí? Porque não tem segurança nenhuma, não tem portão, não tem grade, não tem nada aí. É tudo abandonado pela Petrobras aqui, é. As crianças brincam ali, então, ali, coitado do pessoal que mora próximo aí que já está tomando banho de água produzida, que é mil vezes mais salgada que a água do mar. É um absurdo como a comunidade é esquecida aqui no loteamento palmeira, ninguém suporta mais o cheiro. Eu estou saindo daqui agora, estou tendo que sair de casa em função do cheiro que vai prejudicar as crianças, entendeu? Estou indo lá na Petrobras para poder avisar, porque tem um número 0800 para você ligar, só que esse número não atende. Simplesmente não atende. É a população totalmente esquecida. Como eu disse, a gente já procurou, já entrou em contato com a Petrobras aqui em Sergipe, a gente não teve retorno ainda, e também com o pessoal da administração do meio ambiente, que ficou de mandar uma equipe lá para ver a situação. Ainda nesta edição, a gente pode trazer o retorno destas duas instituições para saber o que é que pode fazer para amenizar esse perigo para essa comunidade do loteamento lá em Carmópolis, tá bom? Um abraço para todos de Carmópolis, sempre ligados na TV Atalaya.